Pensa no Ricardinho, de como ele vai crescer feliz ao lado do pai. O nosso filho é lindo. Eu tenho tanta vontade de abraçá-lo, de animá-lo, de protegê-lo. Eu me sinto muito feliz agora que ele vai ser meu. Agora, você vai me chamar de papai. É como um sonho, Isadora. Diz pra mim que é isso que você quer, Francisco. Diz pra mim. Mas, Sherry, o que eu mais desejo é ficar ao seu lado. Diz pra mim, Isadora de La Vega. Diz pra mim. Boa noite, senhorita. Estamos procurando Isadora Montalvo ou... Infelizes. Vem. Vem. Boa noite. Que coincidência encontrar vocês aqui. Não acha? Que coincidência. Dá um licença. Rodrigo, Sofia. Sentem-se, por favor. Olha, eu posso explicar tudo. Garçom. Garçom, por favor. O que... O que desejam beber? Vai nos pagar uma bebida? Ah. Sofia, quem vai pagar a conta esta noite? Você ou eu? Eu acho que é a Isadora. Isadora. Que ótima ideia. Espero que tenha trazido seus cartões de crédito. E não se preocupe, eu me encarrego de pagá-los regularmente. Apesar dessas altas quantias que tenho usado para sua coleção de joias, que aliás... Nunca vi você colocar. Também não me atrevi a perguntar sobre as quantias estratosféricas das transferências que tem feito da minha conta para a sua conta pessoal. Tenho certeza de que esse dinheiro você usou para calar a boca do seu médico de cabeceira, não foi? Vamos brindar, não? Garçom, por favor. Traga uma garrafa de champanhe. E do melhor... Não, não, não. Agora eu tive outra ideia. Por um acaso não tem aí um vinho tinto Bordeaux de 66? Rodrigo! Ai, não, eu estou brincando. Garçom, traga a garrafa de champanhe. Mas do melhor, hein? Ma Petit Flan, me permite? Temos muito o que comemorar, não? Primeiro a Isadora vai pagar a conta. Quero avisar que a partir de hoje, você vai tomar conta dos seus próprios gastos. Olha aqui, Rodrigo. E você, cala a boca. Ainda estou falando. Não se apresse em pagar. Guarde o seu dinheiro. Você vai precisar. Vai ter milhares de oportunidades aqui com a Isadora para gastá-lo. Eu imagino que tenham planejado a grande viagem para o Caribe. E é claro. De primeira classe. Porque o Francisco odeia viajar em classe turística. E você? Espero que eu satisfaça, como já vem fazendo. Há quanto tempo, Isadora? Há um ano? Mais? Tá, Sofia, não vale a pena. Por favor. Isso não tem nenhum sentido. O fato é que se eles vão viajar numa primeira lua de mel... Certamente meu filho vai incomodar, não é? Está enganado. O Ricardinho vai comigo. O menino não vai com você. Você acha que eu vou permitir que ele vá de férias com o seu amante? Você pode fazer o que quiser. Mas o menino fica. Para com essa estupidez. O Ricardinho vai com a mãe dele. Você não tem nenhum direito. Enquanto nós estamos divorciados, você e eu temos os mesmos direitos sobre esse menino. E quando o juiz nos separar? Ele decidirá quem vai ficar com a custódia do menino. Esse juiz vai ter que fazer uma análise muito profunda da mãe dele. Vai ter que entender... Se a mãe do menino tem moral suficiente para educar o filho... De uma maneira correta. Aqui você está enganando, Rodrigo. Sabe perfeitamente que você não é o pai do menino. Eu sou o pai. Você não tem nenhum direito sobre ele. Eu sou o pai legal do menino. Até que se encontre o verdadeiro. Está bem na sua frente. Rodrigo! Isadora! Oi, Isadora! O que é isso? Isadora, mas que brincadeira sem graça. Senta, senta. Senta aí! Eu posso explicar tudo. Você não vai me explicar nada! Calma a boca! Eu não vou aguentar isso. Você não vai sair daqui sem responder todas as minhas perguntas. Como por exemplo, onde o ladrão do seu pai foi se esconder? Eu já disse para o seu irmão que vão conversar na segunda-feira. É melhor ele aparecer. Vamos blindar. Vamos blindar. É, vamos blindar. Pelo pai do menino, pela mãe. Vamos blindar por esse encontro. Pega a sua taça. Pega! Pega a sua taça. Pega! Vamos blindar. Vamos blindar. Pelo três anos. Que você me deu de inferno. Pelos três anos de mentiras e enganos. Por esses três anos. Saúde, Rodrigo. Pelos mesmos três anos que eu passei me indicando por um pouco de carinho. E só recebi migalhas. Porque em todo esse tempo você nunca deixou de amar a gaivota. Enganou a minha, a minha família e a sua família. Eu te amei, Rodrigo. Não tem graça. Você se casou comigo por despeito. Só para tentar esquecer uma mulher que você nunca esqueceu. Eu fiz tudo. Tudo que era possível para despertar o seu amor. Mas você foi frio e mentiroso. Porque quando aceitou eu casar comigo, você me enganou. Dizendo que não havia outra mulher na sua vida. Não me fale em moral, porque isso você não tem nenhum pouco. Se eu não tive um filho seu, foi porque você nunca teve coragem de tocar em mim. Porque nunca, nunca me olhou como mulher. Eu não tive nada de você, Rodrigo. Nenhuma boa recordação. Agora não tem nenhum direito de me tirar a única coisa que eu tenho. É claro que eu vou te deixar, Rodrigo. Mas eu levo meu filho. Eu levo meu filho. Não se faça de vítima. Você aceitou as regras da nossa união. E eu só me arrependo de ter me deixado envolver pelas suas mentiras, pelas suas chantagem e as da minha família. E eu me arrependo também de não ter me separado de você para lutar pelo meu único amor. A minha vida ao seu lado se destruiu durante esse tempo, durante três longos anos. Não sente vergonha? Não tem peso na consciência? Querer usar uma criança para o seu proveito próprio. Até onde chegou, Isadora? Até onde chegou? Quanto vale o meu filho? É. Talvez se falarmos nesses termos, possamos decidir nesse momento com quem ele fica. Olha aqui, Rodrigo! Sofia! Mon amor. Vamos deixar eles acertarem as diferenças deles e vamos conversar lá em casa. Combate! Cínico! E agora senta! Senta, seu infeliz, porque esse é um problema dos quatro! Já falei, senta logo! Te mandaram sentar, não foi? Rodrigo, vamos resolver isso como adultos. É de muito mau gosto armar um escândalo em público. Tudo bem. Eu estou de acordo que Isadora e eu fizemos uma coisa errada. Errada? O que fizeram foi uma baixaria. Como foi possível que havendo tantos homens no mundo você tenha se metido com o marido da minha irmã? Como é possível? Mas quantos homens tem na sua lista? Mas quantas mulheres tem na sua? Olha aqui, nós também temos direito de reclamar. De quê? Seu descarado! Você vai reclamar de mim? Você? Do que você vai reclamar? Das roupas que comprei? Da hidromassagem? Da sauna? Dos carros? Do salário que meu irmão te deu por ser meu marido e fingir que trabalhava na fazenda? Você vai perder tudo isso, Francisco. Porque você não vai mais colocar os pés na minha casa nem na fazenda, ouviu bem? E esse aviso vale pra você também. Não quero voltar a ver você lá. Se manda com seu amante pra onde quiser. Só que eu vou pegar meu filho. Nem que pra isso eu chamei a polícia. E se eu tiver que armar um escândalo eu vou fazer com muito prazer. O quê? Quer ficar com meu filho pra me pressionar? Mas agora... Pra que meu pai responda por tudo que te deve? O seu pai vai ser preso mais cedo ou mais tarde. Eu fico muito feliz que ele tenha te causado problemas. Eu fico feliz de saber que agora você vai perder tudo. Isso é muito pouco perto do que eu perdi junto a você. Vamos, Francisco. Aonde vai? Isadora. Vai embora. Vai pra onde eu nunca possa voltar e encontrá-los. E nem pense em voltar ao apartamento porque nem lá vão deixar você entrar. Nunca teve dignidade. Hoje eu te peço que tenha só um pouco de educação e deixe meu filho em paz. Seu desgraçado. O Ricardinho não é seu filho. Ele nunca foi. Vem cá. Aonde vai? Onde vai? Isso é por ser uma péssima amiga. Sofia, não. Vem aqui. Vem aqui. Eu ainda não terminei. Sofia, calma. Sofia, calma. Sofia, para com isso. Para com isso. Calma. Vem, por favor. Vem, por favor. Calma. Vem, por favor. Vem, por favor. Vem. Vem cá, seu sapato! Sai daí, seu sapato! Eu vou te matar, seu canalha! Sai! Sai que eu vou te matar, seu canalha! Sai! Sai, cachorro nojento! Vem! Eu te mato! Não! Me solta! Segura-me! Me solta que eu vou matar! Por favor, me solta! Eu já disse para me soltar, hein? Vem embora, Francisco! Vai, Francisco! Soltem-o agora! Calma, Rodrigo! Soltem-o, por favor! Chega! Por favor, olhe o que o senhor fez! Vem para os prejuízos! Traz a conta, por favor! O que vai fazer? A Isadora vai tentar levar o menino! E eu não vou permitir! Belisario! A Isadora está indo para aí! Não deixe ela entrar no edifício! Depois eu explico! Estou indo para aí! Isadora, é besteira você pensar em ir ao apartamento! Eu não vou deixar meu filho com o Rodrigo! Você tem que salvar sua pele! Depois pensa nesse menino! Olha... Você tem que deixar a raiva do Rodrigo passar! Aí, a gente encontra uma maneira de fazer ele te devolver o garoto! Só que ele nunca vai me devolver e vai usá-lo contra mim! Você não entende? É melhor ele ficar com o seu filho! Como é que é? É melhor ele ficar com o nosso filho! Pensa nisso! Já não temos mais o dinheiro com o que contávamos! O menino só vai trazer mais dificuldades! Isso não me importa! Eu vou buscar o meu filho! Se você não quiser ir comigo, se manda de uma vez! Eu tenho uma fortuna em joias! E meu pai vai ter que me ajudar! Porque foi ele que me meteu nisso! Tá bem! Mas, Sherry... Eu não sabia que você estava de carro novo! Deixa que eu dirijo, tá? Você está muito alterada! Olha, amigo! O gentil cavaleiro que está lá dentro vai te dar uma gorjetinha! Nossa!!! É melhor! Nosso último cvr! É melhor!